e boa noite boa noite boa noite galera estamos aqui para mais um santo papo tricolor hoje com pedro da página tricolor mil vamos começar dando boa noite para todo mundo castelo seja bem vindo meu amigo obrigado mal eu tô tentando arrumar o telefone ao vivo assim mesmo vou ficar de cabeça para baixo não vou comer ao vivo para não agora você tá bonita agora é para ficar padrão vocês ficaram vocês não me avisaram que era todo mundo de lado pronto agora sim tudo bem patese gabrielzinho lindo da minha vida inclusive já fez uma encomenda de direto de portugal o gabriel e boa noite a meu parceiro pedro aí seja bem vindo e quem tô vendo ali tem duas camisas a dez provavelmente a gente deve ser do ganso que tá ali a outra deve ser do benítez não boa noite aí a todo mundo boa noite ao fatia de castelo gabriel brigadão aí pelo convite aqui para esse lado aqui a camisa do danilo do mundial de 2005 e para esse lado aqui é uma cabeça que não tem número nome de jogador mas é uma cabeça que eu que eu ganhei assinada né pelo pelo elenco de são paulo então então aqui aqui atrás também aqui no meio é uma é uma luva assinada pelo pelo atual goleiro de são paulo tiago rupi o que gosto que joga no gol né gosto bastante da posição de goleiro recebi esse presente aí do rupi aí tá tudo tudo aqui expulso e o que da hora cara parabéns boa boa Gabrielzinho boa noite para te fabão pode rafa boa noite pedro é isso vamos para mais uma live aí hoje falar um pouco das contratações também né que até a barbearia do banho anunciou e o são paulo não e a barbearia anunciou a igreja anunciou mas o que são paulo lá não né é é foda mas eu vou fazer diga assim para a gente eu nem avisei você fora do ar porque eu acabei de lembrar cara desculpa vou até pedir desculpa para o convidado aí mas sim vou a gente pode colocar o marcelo climal de rapidão só para ele falar sobre a campanha do de arrecadação de alimentos ao vivo é rapidão acho que sim problema para você pedro podemos seguir não sem problema nenhum não pode colocar aí manda bala é só para a gente só para a gente poder só para a gente é mandei o link para ele aqui se você autorizar óbvio mas só para a gente poder valorizar o que a campanha o São Paulo tá fazendo aí né de arrecadação e aí explicar um pouquinho também que pelo que eu vi a das últimas notícias vai seguir até quarta-feira mas é bom que ele fala um pouquinho para a galera para a gente também ajudar na divulgação acho importante é uma ação legal do São Paulo meu com toda certeza finalmente mais de 150 toneladas de desmantimento né para o pessoal que tá precisando na Bahia sensacional essa atitude aí da diretoria do São Paulo quando quando erra a gente tem que criticar mas quando acerta a gente tem que valorizar também tem que aplaudir atitude muito muito bonito um gesto muito bonito que vai ajudar muita gente boa boa enquanto ele não comenta eu vou dar só uma passadinha nos comentários Lucas Adams que tá com a gente traremos novidades em breve um salve a todos salve grande Lucas Adriano Martins dos Santos salve grande Pedro seu brother Pedrão não conheço mas salve aí para o Adriano também brigadão aí pelo pelo elogio e o Márcio Mota você conhece o grande Márcio Mota também não conheço simplesmente o idealizador do Santo papo tricolor tá na semaninha de férias dele não pode um vagabundo na verdade cara trabalha 351 dias por ano você vai falar isso do cara boa noite galera boa live para vocês desculpem não estar por aí hoje grande abraço para o Pedro convidado especial para eu que agradeço aí o convite brigadão ao Márcio Brasil e os três aí que já estão aí aí comigo né agradeço pelo convite pela oportunidade aí vai ser muito bacana poder bater um papo aí sobre o nosso tricolor num momento tão importante de São Paulo para a temporada né reapresentação chegada de reforços é um momento bem importante vai ser bem bacana e a oportunidade de poder bater esse papo com vocês boa boa Pedro Adriano de novo o que vocês acham é uma dessa contratação do Lucas Ribeiro Adriano essa eu vou deixar para a gente comentar daqui a pouquinho tá que a gente tem tem bastante para falar disso Anderson Brás parceiraço também todo dia aqui com a gente abração para você Anderson Lucas Adams o que dá esperança na contratação do Nicão é justamente ele ser anunciado pela igreja sensacional sensacional uma coisa a gente pode garantir que foi abençoado mas com certeza com certeza não mas mas falando sério se vocês ouviram quem viu o vídeo do testemunho lá ela revela até o número da camisa assim tecnicamente até o número da camisa que é um que a gente a 10 não sei se eles chegaram a ver mas tem uma foto do Nicão dando um autógrafo já numa camisa do São Paulo que o autógrafo é a do barbeiro é a do barbeiro é a mesma então chega mesmo o São Paulo montando um baita um baita esquema para anunciar produzir um vídeo legal tudo para para a barbearia do baianinho para a igreja anunciar ele é nessa nessa o o Casares e o Belmonte buscaram né ah como se eles não moscassem o resto do ano inteiro né não mas espera aí para anunciar a contratação não eles não moscaram mas essa eles vacilaram Fernando César boa live show Pedro Patrícia fica vendo aí se eles não estão acompanhando fica tranquilo Patrícia Pedro você é show Pedro sou sua fã Cristiane Corneta Pedro você é demais aí sim não eu pedro você pagou bem hoje hein Pedro não nem precisa pagar não o dia o dia o dia o pagamento tá em dia eu tô seis meses não eu tô seis meses a tricolor e nada não não o fatias deixa ele falar o convidado pelo amor de Deus desculpa eu não te ouvi Pedro manda aí pedi o link já já mandei aí espalhar aí já já espalhei o pics também aí tá tá remendo tá passando uma queria te dizer queria te dizer que o Pedro é genial Pedro é um cara fantástico e daqui a pouco eu te deixe mando meu pics aí para você mandar o pagamento para mim o Pedrão faz igual seu tio campeão mundial tri Japão é isso aí e vamos lá Lucas qual a opinião dos colegas sobre o Nicão não chamar Nicolas isso é pior que o Paulo Miranda se chamar Jonathan eu sabia que o Nicão não era Nicolas mas que o Paulo Miranda era o Nicão é Maicon Vinícius é Maicon é tá mas beleza mas agora Paulo Miranda se chama Jonathan também não tem muito sentido até o Nicão beleza Nicolas Nicão não é Nicolas é Nicolas é Maicon Maicon é Maicon é até que dá até que dá Nicão mas agora Paulo Miranda chamar Jonathan é difícil é o mesmo pessoal que chama chama o grande atacante da história de São Paulo de careca e ele tem cabelo careca é sentido sem sentido algum aí careca tá na minha esquerda é carequinha reza a lenda que jogava muita bola Pedrinho reza a lenda o que Pabllo você tem cinquenta anos de idade nas contas cara eu nunca vi eu nunca vi vamos vamos só vir nos melhores momentos só era muito bom nessa época Pedrão vamos lá enquanto enquanto ele não entra aqui vamos conversar com você um pouquinho conta um pouquinho para gente como é que você virou São Paulino você pelo jeito a família inteira é tricolor você foi ovelha negra como é que a sua história de amor aí com São Paulo cara a minha família é São Paulino mas eu virei mais São Paulino mesmo por causa de hoje do meu primo e do meu tio meu pai não gostava a mãe de futebol e aí começou a acompanhar mais por causa de mim meu tio que é até mandou mensagem ali no chat foi um dos grandes responsáveis junto com meu primo também que ia dormir na casa do meu primo colocava jogo aí a gente tá assistindo jogo do jogo de São Paulo lembro de um jogo assim um dos primeiros que eu assisti foi foi justamente com meu primo que foi o do centésimo gol do Rogério Senna então a partir daí já por influência do meu primo do meu do meu tio principalmente acabei é aderindo ao lado bom dos quatro times paulistas aí graças a Deus então quer dizer que o primeiro jogo que você viu foi o centésimo gol do Senna São Paulo e Corinthians na Arena Barueri né em cima do Júlio César se eu não me engano isso um dos um dos primeiros é é um dos jogos que um dos primeiros jogos que eu lembro de fato de ter assistido e de lembrar o que aconteceu lembro do gol do Dagoberto lembro da da falta né hora que Fernandinho sofre a falta o Jair Senna vai e faz gol eu ainda não entendia muito mas mas só de ver a comemoração assim do meu primo tava na casa do meu primo esse dia assistiu junto com ele e aí e aí só de ver a comemoração deles lá tudo aí aí já comecei a acompanhar mais justamente também por causa do meu primo depois meu tio também é influenciou bastante boa boa Castelão manda uma pergunta para o nosso convidado aí cara pô assim só para já já conseguindo essa linha aí do do gol do centésimo gol do Rogério aí eu vou perguntar e aí provavelmente deve ser mas na para você é seu maior ídolo ou pegou alguém que te impressionou mais ou alguém que chama mais atenção hoje no no São Paulo Futebol Clube para para te aprender assim pô é o Rogério mais alguém né ou é só o Rogério a sem dúvidas só o Rogério Ceni o Rogério Ceni tá no patamar é muito acima dos outros para mim essa questão de de grandes jogadores que eu vi jogado na história de São Paulo o Rogério Ceni é o primeiro sem dúvida nenhuma também foi um dos influenciadores para você São Paulino além do tá mas mas aí esquece o Rogério tem mais alguém o Hernanes também é um jogador que eu admiro muito pelo principalmente pela pressa passagem dele aí de 2017 foi protagonista no time no time muito abaixo da time muito abaixo da média na história de São Paulo o Hernanes foi o protagonista e acabou conseguindo ajudar e muito São Paulo a sair aí daquela situação incômoda que era o possível rebaixamento né além disso campeão brasileiro pelo São Paulo campeão paulista agora é era reserva mas ergueu a taça junto com Miranda com a paz de capitão então é assim para mim é o segundo jogador na minha lista boa boa e aí Gabrielzinho na agora já que você falou do seu maior ídolo jogador você mais gosta agora o jogador o pior jogador que você viu com a camisa São Paulo então pior que você viu que você fala caralho como esse bosta chegou no meu time eu tenho muitos mas eu quero saber o seu poxa é difícil hein essa essa é complicado mas ó eu lembro de passar muita raiva com o Elton nem lembro da contratação do Jetterson acho que vocês vão lembrar aqui que nem jogou foi contratado três horas foi mandado embora já ele tinha mensagem do Corinthians não era alguma alguma coisa assim do Corinthians é na rede social dele assim então então acho que eu vou ficar com o Jetterson mas tem uma uma briga boa aí ó junta Marquinhos Calazans Wellington nem que eza uma turminha uma turminha boa aí para ruim demais na verdade para disputar essa e o o que eza perdeu um gol na Libertadores que eu lembro que eu queria matar ele que esse cara não sei nem de onde tirar a contratação desse cara para o nosso São Paulo Pedrão aproveitando cara eu queria que você contasse um pouquinho para gente da da história do do tricolor do da sua página do tricolor no no Instagram cara inclusive colocar aí para galera o seu link para acessar para seguir vocês também conta um pouquinho para gente dessa história por favor o cara eu gostava muita coisa de São Paulo assim página pessoal mesmo Stories coisa assim e eu sempre quis ter um lugar assim só para colocar as minhas coisas de São Paulo que eu sempre sempre gostei muito e aí acabei criando a página em 2019 depois daquela daquele embalo é positivo de São Paulo né 5 vitórias e a chegada do Juan Fran do Daniel Ops todo mundo foi animado eu me animei para sim pô vou criar uma hoje são são mais de 27 mil e 500 seguidores ano passado conseguimos mais de conseguir né mais de 2 milhões e 600 mil mil likes na página ou com mais de 50 mil comentários então vem crescendo bastante aí e e é muito legal ver o crescimento né E aí no estádio assim tem gente que te conhece uma vez que eu fui no jogo sozinho até assustei ver um marmanho de portão assim achei que ia me louvar sei lá veio aí veio veio falar comigo assim é um negócio muito legal mas e aí conta como é que como é que foi ele veio conversar com você porque ele viu o ele tá de conhecido Instagram como é que foi essa história aí cara eu apareço muito pouco na página assim eu tinha um certo receio de aparecer por uma questão de idade tudo e aí deu a pandemia não tinha muito muita notícia não tinha muito fazer decidi fazer duas lives né aí fiz uma live com o Renan né campeão do mundo de 2005 e outro com o Marcos Bonechini campeão do mundo de 92 é como como reserva do Zete né aí fiz a live com eles essas lives deram bastante é bastante desejação inclusive alguns ex-jogadores de São Paulo apareceram lá mandaram mensagem foi um negócio bem legal e aí depois no jogo do basquete São Paulo foi campeão agora campeão na escola do basquete contra o Franca é enfim do jogo lá todo mundo entrar na quadra entrei junto aí gravei um vídeo com o Bruno Caboclo e o próprio Júlio Casares aí presidente de São Paulo coloquei lá depois o cara foi lá e me reconheceu meu Deus do céu então quer dizer que além do do futebol você também gosta do basquete é São Paulo acima de tudo não é só futebol gosto e gosto bastante do do esporte assim em geral você tá tendo jogo um jogo Bahia aqui em Criciúma e eu tô sem nada para fazer eu vou assistir assim gosto muito do futebol basquete bastante gosto um pouco de todos os esportes para mim por exemplo época tem Olimpíada não tinha o olho da TV gosto bastante de todos esses esportes aí mas São Paulo é a maior paixão São Paulo é acima de gente nesse 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 ramo de esportes assim é isso aí Castelo que manda para gente meu amigo o cara mas aí essas histórias são legais né desculpa te interromper é que o Marcelo acabou de entrar aqui Castelo eu vou liberar ele vamos vamos prioridade prioridade vamos embora boa vamos lá fala Marcelo boa noite tudo bem tá ouvindo a gente direitinho tô ouvindo vocês estão me ouvindo perfeitamente eu sou o Fábio Castelo vai te dar boa noite aí apresentar você para galera e falar um pouquinho do projeto tá bom legal boa noite Fábio boa noite pessoal o Marcelo prazer são imenso obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente na bancada a gente tem aí o Gabriel nosso parceiro do Santo Papo Tricolor o Fátia já já se apresentou a gente tá com Pedro nosso convidado de hoje e aí Marcelo Grimaldi é um amigo que eu consegui ganhar aí nas redes sociais cara especial cara importante para gente é até o Santo Papo Tricolor também de alguma forma e até conversei com ele mais cedo sobre ele vim aqui da falar um pouco sobre o trabalho que ele tá feito junto com algumas pessoas com São Paulo tipo algum em si também é como Pedro falou mais cedo quando a gente começou de que quando erra a gente fala muito e bate muito mas quando acerta a gente precisa também falar e o que o São Paulo tem feito junto com com Bahia e outras pessoas se unindo a isso é importante e é deixar o Marcelo explicar um pouquinho falar um pouquinho do projeto para quem tá assistindo a gente aí Marcelo obrigado mais uma vez obrigado 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 todo mundo boa noite para o pessoal da mesa para os ouvintes tudo bem eu posso falar já que eu conte do projeto pode 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 a vontade legal legal é na verdade na verdade é uma ação social que nós estamos fazendo juntamente com com Bahia e essa ação visa arrecadação de alimentos é água mantimento é bens de primeira necessidade para que a gente encaminhe para para os abrigados do sul da Bahia essa ação começou primeiramente é a gente ia precisar uma ideia da dimensão que acabou tomando a gente ia tomar a ideia de fazer um projeto para dois ou três dias e as arrecadações foram muito forte por acontecendo foi chegando muita coisa e hoje nós decidimos que ia se encerrar às 18 horas e decidimos hoje que é vamos estender até quarta-feira qual o motivo de estender até quarta-feira nós tivemos que aumentar mais um um caminhão e esse caminhão ficou com um pequeno espaço na carroceria ainda sobrando então a ideia para vocês serem uma ideia que a gente tinha arrecadar 20 toneladas hoje nós já estamos ultrapassando 150 toneladas de de roupa mantimentos é bem de primeiro socorro muita água então graças a Deus a gente vê que que é uma situação que o povo que que abraçou não é uma ação é efetiva para São Paulino somente importante dizer isso nós tivemos o portão do Morumbi é corintiano nós tivemos o portão do Morumbi Santista palmeirenses nós tivemos muita gente ajudando gente que não nem tá ligado em futebol e ficou sensibilizado com o que aconteceu na Bahia e e uma ação que está sendo né muito muito emocionante que valeu a pena muito 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 cansativa né vocês imagina embaixo de chuva ainda que é o período que tá frio aqui em São Paulo então tá com chuva com vento e a gente tá lá com com todo o time esperando com com a equipe que ajudou os voluntários muita gente ajudando ex-jogadores ajudando com Silas deixar aqui meu já de imediato meu agradecimento ao Silas que tá encabeçando essa campanha junto comigo com o Melo e com todos os voluntários é um guerreiro monstro é se o cara era um craque dentro do campo vocês não tem noção tamanho desse cara fora do campo que ele faz em em prol de ajudar quem tá necessitado então e agradecer a vocês também né pelo apoio que se deram nas mídias sociais pela publicação pela grande repercussão e pessoalmente no Twitter que eu acompanhei de gente que foi então acho que todo mundo tá ajudando um pouco do jeito que pode né é e eu sei assim e pedrão a gente vai tomar por dois segundos do tempo ainda calma aí que a gente já já vai para o bate-papo para resenha mas tem uma história legal e até que aproveitar com o Marcelo também para contar e circulou uns vídeos na rede social até postei uma parte dele Marcelo daquela torcedora do São Paulo conhecendo o Morumbi e aí conta para galera sobre isso daí porque é né foi algo genial viralizou assim eu postei deu mais de 15 mil visualizações então assim só para para a galera entender para quem não viu é nós tivemos cara casos e casos no portão do Morumbi que dá para você dá para você parar aqui se eu contar para vocês o que nós presenciamos teve muita coisa legal coisa engraçada gente que a gente viu chegando para vocês terem uma ideia do interior de São Paulo de ônibus para entregar para ajudar para fazer é gente 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 com um pouco recursos e doando um pouco que tinha que representou muito para muita gente e esse caso específico Castelo que falou agora foi uma moça que chegou de Santana e é um bairro para quem não conhece São Paulo do outro lado de São Paulo e ela veio de ônibus e ela é uma 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 mulher especial ainda né além de tudo isso e ela chegou entregou o feijão dela que ela entregou para gente um feijão no açúcar e daí a gente que estava ali do lado eu pude notar que ela não foi embora ela acabou ficando por meia hora 40 minutos uma hora e ela chorava ali aqui no portão eu não sabia se tinha algum problema não cheguei nela e perguntei né é você tá chorando por que aconteceu alguma coisa por não é emoção de estar podendo estar dentro do portão do Morumbi E aí eu perguntei para ela se ela já tinha conhecido o Morumbi por dentro ela falou que não ela conhecia só do da área especial que ela vinha em jogos e ficava e daí nós levamos ela para dentro do campo para conhecer e aí foi foi aquele vídeo que acabou que que viralizou que você viu não é um vídeo que eu só queria registrar mas a emoção dela foi muito grande ela ela entrou e quando ela viu que ela estava dentro do campo ela chorou ela ela teve uma emoção assim que é que muita gente escreveu né que eu acho que muitos jogadores de futebol que veste a nossa camisa não tem noção e não conseguem sentir a emoção que aquela mulher teve o que que ela fez o que que ela sentiu que ela chorou o que ela falou ali naquele momento então foi emocionante para todo mundo que tava ali e a gente com essa força que o São Paulo representa e voltou 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 agora voltou o Marcelo então deixa o recado do pessoal aí que quiser doar com informação qual portão pedindo direitinho para o pessoal aí para a gente deixo deixo é a nossa ação tá indo até quarta-feira depois de amanhã ela começa às 9 horas da manhã termina às 18 horas da quarta-feira quem puder ajudar é no portão mundo morumbi nós estamos com sistema de de drive onde você pode entrar com teu carro deixar o mantimento sem nenhum tipo de contato não precisa nem descer do carro se não quiser e a gente recolhe os alimentos entrega e se você quiser descer também até para conhecer lá o que tá sendo doado tirar uma foto com os ex-atletas que estão lá também estão convidados mas a ideia é a gente entender só vai ser estendida só até quarta-feira às 18 horas e deixar de primeira mão que é um agradecimento a todo mundo que doou deixar o agradecimento a vocês influenciadores estão ajudando a gente nessa ação e pedir quem não doa ainda ou quem puder um pouco mais ajude a gente a a gente terminar de carregar essa essa carreta que falta pouca coisa para carregar para gente partir para a gente vai na quinta-feira para ideal não sei se aqui está no marcelo parabéns né cara eu acho desculpa castello só fazer um comentário rápido aqui eu logo no começo a gente já falou isso né quando quando o São Paulo quando os representantes como você fazem coisas boas do mesmo jeito que a gente sempre critica a gente também quer ser o primeiro a elogiar isso, assim, tá acima de qualquer outra coisa, cara em nome aí, em meu nome em nome do santo papo, agradeço de coração tudo que tá tudo que tá rolando e tudo que vocês estão fazendo Obrigado, e se vocês puderem ajudar a gente a divulgar que vai até quarta-feira agradeço muito, e vocês ajudam pode contar com isso é uma grande ajuda, muito obrigado obrigado de coração por essa oportunidade de poder falar um pouco aqui e pedir essa ajuda até quarta-feira imagina Marcelão, obrigado irmão, de verdade parabéns pelo trabalho, você sabe que eu sou seu fã já te disse isso, mas vou deixar registrado aqui e conta com a gente sempre que precisar tá bom? tá bom, muito obrigado, obrigado a todos vocês e deixar um abraço aqui, já falei primeiro, mas deixar um abraço pro amigo do Zete que hoje faz 57 anos, né? o Zete que aparece aqui no nosso no camarote, no camarote do Zete e quando botar o jogo já estamos combinados de assistir com vocês lá parabéns pra esses gigantes também que esse cara é gigante além de ser um grande ídolo nosso, né? um abraço, gente, boa noite fico com Deus e... valeu Marcelo valeu Marcelão, um abraço, cara boa noite, obrigado, viu? valeu gente, fiquem com Deus meu amigo Pedro, desculpa tomar seu tempo eu sei que você que é convidado dessa live aqui é por uma causa importante uma causa mais importante do que qualquer uma que a gente tá falando aí uma causa que tá ajudando muita gente com certeza vai ajudar muita gente vai mudar a vida de muitas pessoas então uma causa, assim, tem que ser colocada em primeiro lugar independentemente do assunto que a gente estiver falando aqui obrigado, obrigado de verdade você já é um cara gigante obrigado ainda mais por entender ceder esse tempo um pouquinho do seu espaço pra gente falar desse assunto que é, como você disse é muito importante mas segue aí, Fátia é isso aí antes de continuar com o Pedro só uma passadinha rápida nos comentários o Anderson Brasso tá sempre com a gente aqui já falou você que tá de férias, Márcio tá chovendo muito aí em Miami descobriram que o Márcio foi pra Miami, gente pelo amor de Deus quem foi que soltou, né vocês não perdoam uma também, né Adriano Martins eu sou tricolor há 30 anos desde 1990 grande amor por esse clube meu ídolo são França, Rogério Senna e Luiz Fabiano tá mal de ídolo, né Raquel parabéns, Pedro fazendo feliz a sua família tricolor sobre o pior jogador do São Paulo William Farias pô, esse daí também é nome forte nome forte garoto fera recadinho da Raquel pra você Calatans um dos piores e o do Adriano Saavedra nossa, é verdade esse cara ele nem chegou a estrear não chegou nem a estrear no São Paulo, né e pra fechar o Anderson lembrou do Dil artilheiro do Goiás do começo dos anos 2000 aí que nunca chegou a marcar um gol pelo não, acho que ele marcou um ou dois gols pelo São Paulo mas foi uma passagem horrorosa Pedrão continuando contigo, cara bate bola bem antes do nosso bate bola duas uma perguntinha de cada um aqui mas com uma resolução bem rápida queria saber só o que você tá achando das contratações do São Paulo até agora cara, tá feliz como é que tá a sua cabeça aí com isso? cara, tô gostando da movimentação do São Paulo no mercado acho que foi um golaço a chegada do Nicão gosto muito acho um ótimo jogador as outras contratações também gosto bastante no caso do Jandrei acho que a gente precisava sim de um goleiro pra disputar a posição com o Hulk Rafinha nem se fala uma carência que o São Paulo tem há anos já com a lateral direita tentou ser solucionado com o Juanfran e com o Daniel Alves mas ambos acabaram deixando um pouco a desejar né, torcer por isso que o Rafinha cubra essa lacuna aí na lateral direita do São Paulo que já é uma posição carente há muitos anos um zagueiro aí que o São Paulo ainda tá ainda tá buscando no mercado né, tá próximo de de fechar com o Lucas Ribeiro ex-zagueiro do Internacional atualmente no Hoffenheim é um nome que também me agrada um pouco contratação do Patrick um jogador que corre o campo inteiro jogador extremamente de muita vontade de muita intensidade o Alisson é uma contratação com um pouco mais com o pé atrás né mas mas sendo um pedido do Rogério Senna acredito que vai ser sim um jogador importante nesse ano que o São Paulo vai ter muitos jogos e vai disputar bastante competições então então acho que o Alisson também vai ser uma um jogador importante e acho que a grande estrela aí do do São Paulo no mercado da bola até agora é o Nicão chega super valorizado depois de depois de ser campeão da Copa Sul-Americana com aquele golaço que ele fez na final segundo melhor jogador da Copa do Brasil marcou 47 gols pelo Atlético Paranaense nos mais de 300 jogos que fez mais de 20 desses gols sendo gols em mata-mata então um jogador bem decisivo e considerado pela torcida do Atlético Paranaense por grande parte da torcida do Atlético como o maior ídolo da história do clube então acho que chega com com status de estrela aí pro São Paulo e igual a gente já tinha comentado antes acho que deve estar assumindo a camisa 10 aí Boa, boa meu Deus menino você fala muito bem você vai fazer jornalismo o que você está pensando em seguir aí de carreira daqui pra frente cara tá mandando bem demais meu pô, não sei mas jornalismo é uma área que que eu penso um pouco ainda ainda não tenho nada definido nada pensado assim mas é uma área que talvez eu eu tenho que entrar pra essa área aí boa Castelão manda a sua meu amigo pô, pra quem pra quem já já fala bem desse jeito não precisa nem muito pensar aí já já tá já tá no caminho já tá no DNA já isso aí não nasce e detalhe o cara nasce que eu sei o menino tá doente desculpa eu te interromper Castela que essa é uma informação importante o menino tá doente mesmo assim manteve aqui com a gente tamo tamo junto mandou benzaço cara se ele não viesse eu ia chamar ele de Pedro Belmonte aí ia ficar difícil ia ser o Belmonte não, mas falando sobre contratações você falou que o Nicão chega com status de estrela por tudo que já ganhou no Atlético todo nome que tem no Atlético Paranaense mas é o jogador que o São Paulo precisa pra chegar e resolver ou tem alguém nesse elenco que você fala assim pô, esse é o cara que vai chegar e vai resolver que além do acho que o Rafinha é esse cara que a gente tem na cabeça de que chega pra ser titular absoluto porque os concorrentes não ajudam né mas o Nicão é esse cara pra você? cara, imagino que o Nicão vá se titular sim pela pela quantidade de dinheiro que foi investida nele no total ele vem livre no mercado mas no total dá 10 milhões de reais na contratação entre luvas bônus então acho que por ser um jogador que o São Paulo tá fazendo um investimento tão grande numa situação financeira tão complicada acho que é sim um jogador que vem pra ser titular mas acima de tudo o jogador na minha opinião seria mais importante pra esse time de São Paulo ainda não chegou que é o famoso jogador de beirada de velocidade um contra um o jogador que o Rogério Senna pede há tanto tempo ele usou muito esse tipo de jogador no Fortaleza no Flamengo tentou usar no Cruzeiro e o São Paulo precisa desse jogador pro Rogério Senna conseguir de fato colocar a sua cara colocar o seu DNA nesse time de São Paulo é um jogador que o São Paulo não tem no elenco o São Paulo tem essa carência no jogador dribulador de velocidade o Rigoni pode sim fazer essa função mas não é a função principal dele inclusive quando o Rogério Senna chegou que o Rigoni foi puxado pra um lado de campo caiu muito o rendimento do Rigoni então o São Paulo ainda na minha opinião o jogador mais importante que o São Paulo tem pra trazer ainda nesse mercado e aí sim deixar um time extremamente competitivo é esse jogador que vem pra ser o líder técnico do time um jogador de extrema qualidade técnica um jogador que possa mudar o DNA do São Paulo igual já foi falado tantas vezes aí pela diretoria que busca um DNA vencedor então um jogador vencedor um líder técnico de muita velocidade de drible e do um contra um aí sim eu acho que o São Paulo vai ter um time bem competitivo e que o Rogério Senna vai conseguir colocar de fato a cara dele nesse time de São Paulo torcendo pra ser de soteudo ô Pedro pessoal Fatias se me permitir mais uma eu queria ver eu ouvi de você assim a gente vem anos falando assim a gente vem anos ouvindo sobre o uso da base sobre dar espaço pra molecada aproveitar a Cotia que é um centro de formação incrível mundialmente falando todo mundo sabe disso mas o que que você acha que mudou na cabeça do São Paulo porque antes se dizia que não tinha dinheiro depois falava-se que o São Paulo teria um ano igual ou pior que 2021 e do nada vazou o áudio como a gente sabe do Morissi aí começou a aparecer dinheiro e aí começou a se chegar jogadores de uma idade a gente eu não vou dizer alta porque alta é muito simbólico mas jogadores já de jogadores de nome jogadores mais cascudos mais mais cascudos e você acha que é o próprio Rogério que de alguma forma porque no Fortaleza ele lidava com jogadores mais novos no Flamengo e no Cruzeiro jogadores já mais velhos e medalhões e aí eu queria ouvir a sua opinião a respeito do que você acha que mudou para que se mudasse o perfil do elenco do São Paulo questão idade que já vinha sendo o uso de cotia moleques mais novos e se você também acha que tem dedo do Morissi Ramalho acho que tem dedo do Morissi sim acho que parte muito dessa reunião de planejamento de temporada que tem com Belmonte Casares Morissi Rogério esses jogadores mais experientes com DNA um pouco mais vencedor são jogadores que o Rogério Sene gosta claro que no Fortaleza ele não conseguia ter esse tipo de jogador porque o Fortaleza não tinha uma condição financeira qualificada suficiente para trazer esse tipo de jogador um projeto de série B não agrada esse tipo de jogador então o Rogério Sene lá no Fortaleza teve que se gravar porque tinha mas se a gente for ver no trabalho dele no Flamengo por exemplo ele usou muito jogadores assim e trouxe jogadores assim também ele acabou fazendo algumas contratações por exemplo o Bruno Viana é um exemplo de alguma contratação desse tipo aí um jogador mais experiente mais cascudo boa 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 antes de eu passar no chat Gabrielzinho manda a sua putz eu ia perguntar muito da questão do Soteudo mas ele já respondeu na outra e a questão da base eu ia perguntar se você está assistindo a Copinha e se por esse jogo não sei se você assistia a base antes também mais se você acha algum desses moleques que estão na Copinha se o Soteano conhece se eles podem ser aproveitados para esse ano no profissional ou se só para o ano que vem ou quem sabe daqui a dois anos então eu gosto bastante da dupla de base da dupla de zaga que o São Paulo tem na base o Luizão e o Beraldo mas acho que eles não estão prontos para subir nessa responsabilidade de um quarto zagueiro gosto bastante do Pedrinho meia está usando a camisa 10 de São Paulo na Copinha já marcou dois gols os dois de pênalti mas gosto bastante dele também e gosto bastante do Vitinho acho que o Vitinho é um jogador que não está preparado para chegar e ser titular assim como o Marquinhos também não está preparado e chegar para ser titular mas é um jogador no estilo que o Rogério Senna gosta um jogador de velocidade e do drible Boa 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 gente é o seguinte como eu falei o Pedro está aí ainda se recuperando eu prometi para ele que ia ser uma live bem rápida eu vou colocar duas perguntinhas aqui que a galera fez para você Pedrão e a gente vai para o bate bola tá bom? Beleza Fechou e daí gente pode continuar aí na sequência que depois a gente ainda vai falar um pouquinho aí se o Pedro quiser continuar com a gente ele continua mas aí já fica mais mais tranquilo tá? Veio uma pergunta do Anderson para você Pedrão para esse ano na sua opinião por quais títulos o nosso tricolor briga? Eu acho que o campeonato brasileiro é o título mais distante que tem nesse momento para o São Paulo acho que o mais distante porque o São Paulo não tem um elenco um elenco qualificado para brigar para um título brasileiro tem um time bom mas não tem um elenco muito grande um elenco fechado de estrelas e acho que a minha opinião e acho que todo mundo a maioria deve concordar com isso é que existem três times assim à frente dos demais no Brasil Atlético Mineiro Flamengo e Palmeiras não necessariamente nessa ordem acho que o Corinthians está montando um time muito bom também está um pouco à frente do São Paulo então vejo alguns times assim à frente do São Paulo nessa disputa do campeonato brasileiro para brigar pelo título campeonato paulista eu acho que vai ser muito complicado também principalmente por causa dos próprios Corinthians e Palmeiras que eu acabei de citar vejo como principal chance de título esse ano na Sul-Americana mas também um campeonato difícil tendo em vista que muitas vezes se joga contra altitude se joga contra fatores externos que você não consegue controlar dentro de campo e também porque agora com esse esquema de fase de grupo só passa um só passa o primeiro colocado depois ainda entram os eliminados da Libertadores então vão entrar bastante vão entrar alguns times muito fortes no mata-mata do Sul-Americano mas é o campeonato que me deixa mais confiante e acho que dá para beliscar uma inédita Copa do Brasil o São Paulo está montando um time muito copeiro alguns jogadores muito copeiros o próprio Henricão que ganha muito que já foi campeão de competições importantes de mata-mata Rafinha a mesma coisa Miranda também um jogador experiente bem copeiro então acho que dá para buscar a Sul-Americana e a Copa do Brasil meu palpite é esse cara só ganha a Copa do Brasil esse ano acho que esse ano é um ano que vai sair a nossa zica e finalmente a gente vai trazer a Copa do Brasil aqui para o Morumbi cara a Patrícia está perguntando assim Pedrão mas já está no fim eu vou explicar aqui Patrícia o Pedro ainda está se recuperando ele mesmo assim manteve a palavra e está aqui com a gente hoje em contrapartida de antemão já deixamos mais um convite Pedrão para você voltar aqui se quiser participar de algum pós-jogo com a gente também cara está mega convidado quando você quiser as portas do Santo Papo são abertas tá bom? Participe sim maior prazer aí e agradeço de novo pelo novo convite pelo convite atual aqui fechou vamos lá agora Pedrão é um bate bola rapidinho e no final dele a gente entra com as escalações que você que você fez tá bom? beleza vamos embora uniforme branco ou listrado? depende do ano mas eu vou ficar com o branco beleza o maior ídolo você já respondeu mas vamos de novo Rogério Senna boa e aí essa pergunta veio do comentário também por isso que eu não coloquei a gente já respondi ela agora vitória ou título mais marcante do São Paulo que você já viu cara título é o campeonato paulista porque é o único que eu vi né então vai ser o campeonato paulista e vitória eu vou ficar com duas vou ficar com com aquela virada contra o Botafogo no Newton Santos 4x3 e vou ficar com a vitória também da final do campeonato paulista essa do 4x3 com o técnico do Botafogo lá morrendo foi uma das cenas mais engraçadas que eu já que eu já vi no futebol cara a derrota mais doída nossa e tem tem várias mas mas eu vou ficar com duas vou ficar com a final do Paulistão de 2019 com os Corinthians aquele gol do Wagner Wagner Love no final e vou ficar com uma que não foi derrota mas teve um sentimento muito negativo que foi a vitória do São Paulo contra o Lanús 4x3 tomar um gol daquele jeito ser eliminado pelo gol fora de casa ainda é foi bem bem sofrido tá bem que esse ano acaba essa bosta esse ano não tem mais esse ano acaba o gol fora gol fora é bom quando é a favor e é horrível quando é contra eu odeio das duas formas eu acho uma regra ridícula eu pra mim tinha que voltar o gol de ouro gol de ouro era legal eu curti gol de ouro gol de ouro é top você evita você evita que você evita que os caras fiquem amarrando o jogo isso é uma verdade Pedrão maior rival do São Paulo quem é? Corinthians concordo totalmente um jogador de qualquer time brasileiro que nunca jogou no tricolor mas você gostaria que tivesse jogado precisa estar jogando hoje em dia? não sem Pelé só não vale apelar pro Pelé cara acho que acho que eu gostaria de ter visto dos que estão jogando hoje em dia eu gostaria de ter visto o Everton Ribeiro no São Paulo no auge e de jogadores que não estão mais no Brasil mas gostaria de ter visto o Neymar no São Paulo essa daí realmente Pedrão complete a frase o São Paulo pra mim é? São Paulo pra mim é é uma paixão boa 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 gente agora eu vou colocar aqui a gente sempre faz a escalação do São Paulo de todos os tempos da galera mas eu comentei com o Pedro se eu te mostrar o que o Pedro fez você não vai acreditar olha lá vocês estão enxergando a tela aí direitinho agora né? agora sim olha aí eu com três São Paulo três escalações do São Paulo cara lê pra gente aí Pedrão seu São Paulo de todos os tempos meu São Paulo de todos os tempos vem com o Rogério Sene com certeza seria o capitão na lateral e direito Capu na esquerda Leonardo a dupla de Zagos Oscar e Danilo Pereira uma das maiores duplas da história de São Paulo o primeiro cup seria com o Hernanes aí coloquei ali embaixo Cerezo ou Mineiro que são outros dois grandes volantes mas a questão emocional com o Hernanes pega mais por isso que eu deixei de titular Pedro Rocha aí Careca Miller e Leônidas na frente esse seria o meu ataque meu Deus do céu o que você achou desse time Gabriel ah mano dá pra dá pra fazer uma baguncinha vai dá pra brincar meu Deus do céu se fosse esse time mas pra mim nesse time de todos os tempos a única mudança é que eu colocaria o Ganso mas de resto esse time eu achei estranho porque eu notei o Carelli lá na frente também achei estranho calma calma que ele aparece agora vamos lá conta pra gente o São Paulo que você viu jogar Pedro por favor aí agora o São Paulo que eu vi jogar ao vivo vai com o Gério Senna também lateral esquerda o Reinaldo fiquei na dúvida entre Reinaldo e Álvaro Pereira mas o Álvaro Pereira tem aquela história lá dos áudios do Corinthians todas essas coisas então pesou um pouquinho pro Reinaldo entrar dupla de zaga atual Miranda e Arboleda na lateral direita o São Paulo sofre com lateral direita desde que eu comecei a acompanhar o São Paulo então eu coloquei o Daniel Alves pela qualidade que ele tem e não pelo que ele desempenhou no São Paulo o meio campo o Kuluande primeiro volante muito por causa dessa temporada que ele foi fundamental Hernanes segundo volante Kaká um meio atacante um dos melhores meias que eu vi jogar no São Paulo na frente o Luciano o Luiz Fabiano e o Lucas meu Deus do céu só Pedro Lucas Lucas Luiz Fabiano e Luciano é Lucas Luiz Fabiano e Luciano e Kaká e o Luciano e o Luciano no ataque é ser porrada aí é todo jogo é é é é é é é é é gol todo jogo também né ô Pedro esse time que você escalou esse segundo time aí perderia só de 1x0 pra ser atual São Paulo você tá um piadista hoje né Castelo tem que ser boa e aí finalizando Pedro e aí por último eu montei um São Paulo atual que eu usaria com a chegada do Soteudo nesse exemplo que o Soteudo tá ali pelo pelo lado esquerdo montei hoje pela tarde onde a informação principal era que São Paulo tinha resolvido o entrave do Soteudo tudo então eu acabei colocando ele lá também porque tava sem ideia pra quem colocar ali daquele lado esquerdo mas o time que eu usaria pra essa temporada caso seja concretizada a contratação do Soteudo eu iria com o Volpe ou o Gendrei também né quem tiver em melhor fase mas a princípio eu começaria a temporada com o Volpe aí a linha de 4 com o Rafinha Arboleda Miranda e Reinaldo meio campo com o Luan de primeiro volante o Gabriel Sara eu prefiro o Gabriel Sara em relação ao Patrick principalmente pela última temporada do Sara uma temporada muito boa a melhor temporada dele como profissional nos 3 anos que fez né marcou 10 gols foi importante pra conquista do Campeonato Paulista marcou gols decisivos então eu iria de Sara o Nicão que a gente já comentou aí acho que chega pra ser titular e aí de um lado o Rigoni do outro o Soteudo e na frente aí ia ficar uma ia ficar uma disputa legal entre o Luciano e o Caleri que timaço que timaço acho que eu eu só fico no meu São Paulo eu não não sei o que eu faria com o Luciano e Caleri cara pra mim os dois são os dois são titulares com a chegada do Soteudo aí realmente fica vai ser uma boa dor de cabeça pro Rogério Senna né a alegria acho que eu acho que com o Soteudo na parada eu ia de Caleri e Caleri é mais 9 do que o Luciano mais 9 não tô falando mais jogador mais 9 do Luciano né cara é muito difícil mas caso não venha caso o Soteudo acabe não vindo eu acho que eu manteria essa base aí num 4-4-2 né Rigoni e Nicão no meio e aí na frente Caleri e Luciano aí tava resolvida aí essa dor de cabeça do Rogério pra ver quem qual dos dois joga aí ó olha o que o Márcio falou pra você Pedrão redefiniu nosso quadro parabéns virou padrão a partir de hoje é que normalmente cara que eu fui muito bonzinho também né normalmente a gente joga o convidado numa fria mesmo e se ele nunca assistiu o programa ele vai ele vai ter que se vira se vira se vira jamais esperaria que essa chegada com as imagenzinhas bonitinhas tá de parabéns cara Pedrão é ó tá aí ó só antes de despedir pra completar o Pedro falei pro Pedro o Adriano falou um negócio que é o que eu quis dizer Caleri é mais nove fixo e o Luciano é um nove que se movimenta mais por um nove fixo eu sou o Caleri por um jogador que sai mais da área é o Luciano por isso que aquela dupla Luciano e Brenner deu tão certo né porque o Luciano fazia essa função aí que o Adriano comentou que são jogadores que se movimentam mais saem mais da área e o Brenner era aquele era aquele centroavante mais fixo aquele atacante que tava lá pra definir sobrou e o Pablo eu acho muito difícil de tirar o Luciano do time também acho muito difícil de tirar o Caleri eu acho que caso o Rogério fosse usar esse time que eu montei eu acho que ele iria de Caleri porque ele gosta mais desse nove fixo ele gosta desse jogador então acho que ele iria de Caleri também porque ele já deixou o Luciano em alguns jogos no banco nessa temporada o próprio jogo contra o Flamengo que o São Paulo acabou perdendo de 4 a 0 o Luciano tava no banco então eu tenho uma opinião diferente sua eu acho que se o Soteudo chega aqui em roda é o Rigoni também acho que é um ponto um ponto a se pensar principalmente por causa do desempenho do Rigoni com o Rogério o Rigoni jogando com o Rogério não rendeu tão bem e desse trio de ataque aí Luciano, Caleri e Rigoni foi o que teve o pior rendimento disparado e pra mim eu sigo e pra mim eu sigo essa linha de que se o Soteudo chega e quem roda é o Rigoni mas cara isso daí acontece porque o Rogério Sene trocou trocou todo o posicionamento e o modo do Rigoni de jogar porque assim o que eu vi do Rigoni no primeiro semestre ele bate pau a pau com o Soteudo cara ele não fica devendo nada pro Soteudo não de verdade o primeiro semestre dele no São Paulo foi mano foi um puta primeiro semestre não né já foi um pouquinho mais pra frente foi de maio pra frente chegou de maio é mas o a era Crespo vai vamos pra definir melhor o cara jogou muita bola se coloca o Soteudo de um lado ele do outro e o Caleri no meio fica difícil e o Rigoni com o Crespo fazia essa essa função aí que o Adriano falou do Luciano era um era um cara que ficava lá na frente e se movimentava mais ele fazia dupla de ataque né fez com o Pablo muitas vezes que era aquele nove mais fixo com o próprio Luciano com o Caleri não chegou a fazer muito né que o Caleri chegou o Crespo já tava já tava de saída e um dos melhores jogos de São Paulo na temporada na minha opinião é aquela vitória contra o Racing na Argentina que o São Paulo joga sem um centroavante São Paulo joga sem um centroavante fixo e usa de dupla de ataque é Rigoni e Marquinhos dois jogadores assim de velocidade que não são aqueles atacantes fixos e sim aqueles atacantes de mais movimentação é que foi diferenciado contra o Racing sim porque no primeiro jogo se a gente for lembrar o São Paulo entra com com o Éder de titular ele se machuca durante o jogo e vai o Vitor Buena que o Crespo gostava muito de usar o Vitor Buena como centroavante como um atacante mais fixo e não deu certo isso contra o Racing no Morumbi então ele ele muda a estratégia muda a ideia de jogo muda o plano o plano de ação do São Paulo pra jogar lá na Argentina e consegue uma vitória assim que é histórica o São Paulo tava desde 2005 sem vencer um time na Argentina pela Libertadores e nunca tinha vencido ao contra o River desde aquela sem final contra o River 3x2 que o São Paulo não vencia na Argentina boa boa é isso aí Pedrão nós vamos discutir mais uns 10 15 minutinhos agora só das contratações e do mercado como tá que a galera tá perguntando se você quiser ficar aqui com a gente batendo um papo falando aí fica mais do que a vontade se precisar sair também entendemos meu amigo fica por sua conta a partir de agora cara bora bora seguir aí fica mais uns mais uns 5 minutinhos aí que é que eu aguento ainda fechou então já aproveita e já pega essa daqui ó fala o que você acha dele e responde pro opa trocou e responde pro Anderson por favor cara por incrível que pareça eu gosto do Pablo eu sou monstro isso mesmo monstro eu ainda tenho eu ainda tenho em mente eu vejo o Pablo jogando eu ainda tenho em mente que a qualquer segundo assim ele vai voltar a ser aquele Pablo do Atlético então então eu ainda tenho esperança Pablo erra 300 gols eu vejo eu falo assim não mas calma no Atlético Paranense ele fazia esses gols uma hora ele se acerta cheguei até a pensar puxa será que agora com o Nicão o Pablo daria certo isso daí é qualquer que eu pensei também mas acho que por mais que eu goste do Pablo acho que já deu pra ele a torcida pesa muito em cima dele com razão o Pablo é um jogador assim pra mim ele é muito é muito estranho assim o Pablo porque por exemplo a gente pega o lance que ele mais é criticado pela torcida do São Paulo é pra que ele chute um medonho na quarta de final da Libertadores contra o Palmeiras e aí a gente olha que no jogo seguinte o São Paulo vence o esporte por 1x0 na Ilha do Retiro e ele tem uma chance extremamente parecida que ele vai com um tipo com camisa 9 assim um tiro do goleiro olha pra um lado chuta pro outro mete a bola no cantinho e o São Paulo vence então é um jogador que acaba tendo um comportamento meio estranho assim um dia ele erra um lance inacreditável no outro ele faz um gol de tipo camisa 9 então aproveitando você não acha que o melhor a pior coisa pro Pablo foi a a questão do preço que o São Paulo pagou nele que se fosse um cara que se tivesse vindo numa sei lá 3, 4, 5 milhões de reais ele podia até sei lá ter certo carinho da torcida porque ele é um cara que nunca se respeitou né se você for parar pra pensar ele corre ele tenta é que ele é ruim mesmo mas tipo o Pablo ele nunca se respeitou o São Paulo em momento algum você percebe assim que o Pablo se esforça ao máximo e os números do Pablo não são ruins se a gente for olhar o número a gente vai ver pô ele tem 120 jogos a maioria como reserva né se a gente for olhar aqui jogos como titular ele tem tem 87 a maioria dele é como titular mas dificilmente ele ficou um gol a gente também tem que lembrar que o Pablo teve muitas sequências interrompidas do São Paulo por conta de lesão principalmente naquele 2019 lá que ele começa bem o campeonato paulista se lesiona volta no campeonato brasileiro num clássico contra o Palmeiras ele faz o gol e no lance seguinte ele se machuca e aí ele só vai voltar lá pra novembro assim então eu acho que as lesões atrapalharam um pouco não acho o Pablo tão ruim assim mas acho que essa pressão de colocar assim dele ser a maior contratação da história de São Paulo na questão financeira acho que isso pesa muito pra ele bota uma pressão muito grande acho que o Pablo fez gols importantes pelo São Paulo fez gols com o São Paulo pra Libertadores lá contra o Flamengo foi o artilheiro do time na conquista do campeonato paulista né mas acho que mesmo gostando dele eu gosto do Pablo do Atlético Paranaense o Pablo do São Paulo ainda não me convenceu mas eu ainda tenho essa esperança que ele possa voltar a ser o Pablo do Atlético mas acho que não tem mais clima pra ele continuar no São Paulo e uma coisa que tava sendo comentada muito nas redes sociais tava muito comentando assim em relação a contratação do Nicão ah o novo Pablo mas aí vem a diferença igual você falou o Nicão não vai ter o peso de chegar e ser a maior contratação da história do São Paulo na questão financeira o Pablo teve né então lembrar que o Pablo também foi um chapéu no Flamengo assim todo mundo comemorou e daí o Flamengo levou o Gabigol e o Gabigol era a segunda opção do São Paulo também olha que coisa maravilhosa isso aí olha o comentário do Antônio boa noite só quero ver se o Casares tem palavra ele deu vindo até as 24 horas de hoje para o Soteudo decidir se não ele vai atrás do Zé Botina do Cruz Credo alguma informação Casteloc sobre o Zé Botina do Cruz Credo é a informação a informação do André Hernandes todo mundo acho que já viu aí na internet de que o São Paulo não vai subir mais um real para na proposta que já fez pelo Soteudo cara mas vamos lá isso daí também saiu muito né Castelo você me desculpa o cara ninguém tinha visto no contrato que o segundo ano de salário ia aumentar o salário do cara que 20 dias de negociação e ninguém tinha reparado nisso mas isso aí é o São Paulo futebol clube né e o pior é que mano agora o Torondo contratou em si né o italiano o Soteudo se fodeu ele vai perder muito espaço e isso aí ainda tem o número de estrangeiros também então além de perder a vaga no time titular o Soteudo é um dos possíveis candidatos a rodarem lá por causa do número de estrangeiros e vai ficar uma situação difícil né porque pô se o cara vem para o São Paulo ele chega aqui para ser titular indiscutível né não tem que disputar posição ele não tem que fazer nada ele vai chegar muito provavelmente a meia esquerda ali a ponta esquerda que o Rogério tanto quer vai ficar vai ficar com ele ele é um Rafinha ele é um Rafinha só que novo com poder de revenda vai chegar vai chegar para jogar o torcedor independente está falando aqui que parece que o Palmeiras entrou na negociação pelo Soteudo e vai atravessar eu sinceramente não tenho essa informação tá não posso não posso colocar aqui eu não não sei como é que está essa parte tá e falando do zagueiro Pedrão o que você acha do Lucas que estava no Inter joga no Hoffenheim né se eu não me engano e que está vindo para o São Paulo cara eu no começo eu falei que gostava da contratação do Lucas pelo perfil de jogador um jogador jovem que não vem para ser titular mas que no futuro pode acabar pode acabar rendendo bons frutos financeiros para o São Paulo não lembro muito dele no Internacional como jogador não lembro muito dele disso mas gosto do perfil que foi traçado pela diretoria de tentar um zagueiro mais jovem que vai ajudar vem para compor elenco e que no futuro pode render uma boa grana para o São Paulo Boa você não acha que isso pode tirar espaço dos meninos da base cara do Beraldo do Luizão que estão comendo a bola não só na Copinha mas no Sub-20 do ano passado os meninos foram bem você não acha que pode tirar um pouquinho do espaço deles? Cara eu acho que o Rogério Senni não vê o Luizão e o Beraldo como jogadores prontos para o time profissional acho que muito disso vai em busca da descontratação desse zagueiro então acho que o Rogério Senni não analisa eles como jogadores prontos nesse ponto faz sentido eu até concordo com você só que eu vejo o outro lado da balança também na minha opinião eu coloco um pouquinho assim jogador para compor elenco tem que vir da base a gente não tem uma estrutura daquele tamanho em Cotia para ter que contratar a não ser que seja alguma coisa muito fora da curva que o cara se destacou para cacete em outro clube e chega para a nossa base eu acho estranho a política por exemplo que nem a gente usou esse ano de pegar um William para compor elenco pagando uma puta bica você não acha que esse jogador tinha que vir de Cotia? É isso daí é inclusive uma das promessas do Cazares se a gente for lembrar quando ele foi eleito foi uma das coisas que ele falou eu lembro do discurso do Cazares após ele ser eleito que ele falou que ele ia manter o Fernando Diniz que o São Paulo ia ser campeão brasileiro da Copa do Brasil e falou também que jogador para compor elenco ia vir da base que ia acabar com a dívida é e que ia acabar com a dívida mas ele tinha falado isso aí e até agora mas o Faties falando seguindo a linha que você está falando a respeito dos jogadores de fim da base lembrando que o São Paulo vendeu o Tuta a preço de banana vendeu o Tuta que é o Morato também né o Morato está aí o Morato está aí é mas mas para que que aí vai atrás de jogadores que para compor elenco ah porque ele é mais novo ah tem perfil diferente do Bruno Alves isso não deve ser parâmetro para mim o Morato é cuzão que nem o militão pau no cu dos dois não gosto nenhum dos dois e o e o e o e o Lizeiro eu gosto do Lizeiro ele é monstro um craque de bola injustiçado mesmo mesmo tu sabendo do time que ele tosse infelizado não precisa lembrar falem com isso que essa informação não pode sair daqui não pode falar essas coisas não pode falar que ele não é São Paulino não né nem ele nem alguns outros ali né nem alguns outros voltando voltando para a base meus senhores polêmicos queridos polêmicos do time eu tenho visto já desde o ano passado jogos do Natan é um cara que eu acho que daqui daqui uns dois aninhos aí ele vai poder ocupar essa lateral direita vocês têm acompanhado o futebol dele o que vocês acham? posso responder primeiro? pode não foi mal posso falar então eu acho que o Beraldo o Luizão eles ainda não são eles não são sub-20 eles são sub-18 ainda né eles tem mais um ano de copinha todos eles só eles não vão subir para o time profissional é tipo esse moleque esse Hendrik por isso dois dois o que? é mas por isso mesmo que eu falei daqui dois anos já começou a treinar profissional é sim mas porra um moleque de 15 anos vamos lá ele é rápido beleza mano ele leva o encontrão do Arboleta ele leva o encontrão de qualquer zagueiro já era o bichão destrói cai no chão pode ser bom o Antônio também o Antônio levava mas ele tinha 18 anos já também né ele também não aguentava o Antônio não aguentava levava umas entradas caia no chão ele só tinha velocidade só que o Antônio era ponta né esse moleque ele é mais centroavante mas eu acho mas se for pensar por esse lado o Neymar quando começou a jogar também era fãzinho ah mas não tem como comparar o Neymar com o Hendrik não eu tô te falando de tamanhozinho sim 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 mas o Neymar também levava várias entradas só que ele ia pra cima de novo e de novo de novo porque né ele cai até hoje falando nesse Hendrik eu li hoje eu não sei nem se é verdade ou não ele chegou a fazer teste no São Paulo passou um monte de coisa o pai dele pediu um emprego o São Paulo não deu e o Palmeiras deu emprego de faxineiro pro pai dele você sabe alguma coisa disso aí Pedrão? sim é isso mesmo ele fez teste no São Paulo passou o pai dele pediu ajuda de custo e pediu uma ajuda de custo de 2 mil reais o São Paulo ofereceu 150 ele fez teste no Palmeiras passou e o Palmeiras ofereceu ajuda de custo que eles queriam e deu o emprego pro pai do menino e por isso ele tá lá no Palmeiras é difícil cara aí ó Adriano Natan muito bom lateral direito futura promessa o Natan inclusive foi pro profissional com o Crespo ele é campeão paulista ele é campeão paulista tava no elenco campeão e foi com o Crespo pra jogos de libertadores inclusive contra o Rentistas no Uruguai lá no estádio centenário contra o São Paulo empatou um 1x1 com aquele jogo lá gol do Orihuela na estreia dele o Natan o reserva de mediato na lateral direita e o pênalti perdido do grande Vitor Bueno nem lembra por isso que o joguinho ficou empatado né que podemos que podemos fazer deixa eu ver o gol do Orihuela que valeu 13 milhões pra mim pra mim a contratação do Orihuela ele fez dois contras também então cada gol deu seis e quinhentos fez não mas se ele estivesse estudando o Orihuela foi dois contras ah ele fez dois contras também é então você tem que dividir por três isso aí ele fez contra pelo que eu lembro ele fez um contra contra o 4 de julho né é 4 de julho é certeza mas teve mais um eu não lembro contra quem foi cara eu não lembro de outro gol vamos falar de coisa boa eu lembro de um gol contra o Wellington contra o Flamengo lá no Maracanã se a gente soubesse a história do Orihuela nós ficaremos enojados né Castelo segundo o Denis exatamente seguindo Sidney Costa tá sempre com a gente também esse Lucas Ribeiro é coisa de empresário pode ter certeza e aí vem uma coisa interessante alguém da bancada sabe quem é o empresário do senhor Lucas Ribeiro sim é o mesmo empresário do Luciano e o São Paulo encaminha a renovação do Luciano elenco esportes o nome se eu não me engano não é? isso é pelo que eu lembrei é parecido com é parecido com um caso no Corinthians que teve que quando o Corinthians contratou o Roger Guedes o empresário do Roger Guedes quis também que o Corinthians contratasse o João Pedro lateral que tinha jogado no Paulo então é mais ou menos nesse estilo aí encaminha a renovação o jogador vem ao que tudo indica né porque acaba sendo sendo o mínimo estranho assim igual a gente falou o Casares tem prometido que o jogador para compor elenco vem da base aí pega um zagueiro desse mesmo empresário justo na época que o São Paulo começa a negociar a renovação do Luciano então acaba acaba meio que com certeza a gente acaba fazendo essa ligação não tem nem como evitar né Pedro essa ligação né cara fica meio explícita né se renovar com o Luciano mês que vem então a gente já sabe o que rolou se não tiver dificuldade se for tudo bem tudo tranquilo a gente já sabe de onde veio vamos aproveitar o Adriano mandou essa pergunta já faz até um tempinho ele repassou para a gente para a gente agora rapidinho começa contigo Gabriel vai responde aí moleque pergunta para os quatro jogo mais marcante e jogo mais frustrante tá no site né rapaziada só entra em www.santopapotricolor tá lá nossa muito bom eu ia fazer isso rapaz se você quer descobrir essa resposta aí eu ia fazer isso mas parabéns Gabriel boa sacada mas o mais marcante é o título paulista e também o o 4x3 contra o Botafogo e o mais frustrante o jogo que mais me dói até hoje é a eliminação na Libertadores 2016 aquele assalto boa Castelo lá eu coloquei título mais marcante mas como ele perguntou o jogo mais marcante São Paulo e Rosário Central a gente saiu perdendo pênalti perdido pelo Luiz Fabiano em 2004 então o jogo mais marcante é esse e o mais frustrante tá lá no site www.santopapotricolor.com.br mas é São Paulo quer dizer Fluminense 3x1 São Paulo em 2008 com aquele gol aos 48 no segundo tempo do coração valente que eu odeio até hoje que eu odeio até hoje inclusive estamos fechando uma vinda dele aqui pra me dizer na cara dele que eu odeio ele por causa desse gol Pedrão quer falar mais dois ou vai ficar com aqueles primeiros mesmo que você colocou tem aqueles dois lá que eu coloquei dois mais frustrantes e mais marcantes mas também vou colocar mais uns aí vou colocar a eliminação na Libertadores de 2016 também como um jogo frustrante e a eliminação na Sul-Americana de 2014 dos pênaltis contra o Atlético Nacional vou também com esse jogo aí como um jogo frustrante vou colocar mais um empate contra o Palmeiras no Morumbi Brasileirão 2020 1x1 que tirou de vez a chance de título de São Paulo no campeonato que eu com o gol com o gol de Seattle é eu sou iludido e ainda acreditado eu ainda acreditava por mais que pensando racionalmente assim a gente vê que não tinha chance nenhuma mas eu ainda acreditava que foi uma derrota assim muito que nem derrota foi né mas foi muito sentido assim e pra mim um jogo marcante foi São Paulo 3x0 contra a LDU e São Paulo 1x0 contra o Atlético Mineiro ambos na Libertadores né LDU na Libertadores 2020 e Atlético Mineiro na Libertadores de 2016 foram os dois jogos de Libertadores que eu vi do São Paulo no estádio e esse contra a LDU tem um um gol diferente assim porque era o primeiro jogo internacional de Libertadores né contra o Atlético Mineiro era um jogo importantíssimo né quase de final mas era contra o time do Brasil e também esse jogo contra a LDU foi o último jogo de São Paulo com torcida no Morumbi então vou colocar esse jogo ali como um jogo marcante boa valeu do Adriano aqui a vitória de 3x1 sobre o Corinthians em 98 e a derrota a frustrante derrota para o Cruzeiro na final da Copa do Brasil de 2000 aquele lance que o São Paulo sofre uma falta absurda no meio o Juiz não dá na sequência o Rogério Pinheiro puxa o Giovani sofre a falta o próprio Giovani bate nosso queridíssimo Axel abre a barreira e nosso sonho de Libertadores vai para o espaço é esse aí né se eu não me engano Copa do Brasil de 2000 é 2000 maravilha e colocando o meu para fechar os meus são muito parecidos com os do Castelo então vou citar outros dois aqui só para a gente não ficar na mesmice final de Libertadores de 2006 contra o Inter o primeiro jogo Josué expulso foi um jogo que doeu pra cacete ter perdido foi expulso certo ou foi roubado a expulsão cara eu estava meio alterado eu não lembro eu só lembro eu não sei dizer direito e a segunda falando de vitória cara uma vitória muito foda que foi com o gol do Danilo de cabeça foi contra o River na semifinal da Libertadores de 2005 que até o Pedrão citou aí que a gente ganha lá na Argentina isso aí foi o dia que a gente já sabia que a Libertadores era nossa e mais ninguém tirava de jeito nenhum não tinha como como não ser mano assim sinceramente quando a gente pegou o Palmeiras na Libertadores esse ano eu pensei que a gente ia para a final mas aí eu não contava com o Volpe e Pablo mas eu pensei que a gente ia para a final eu também eu também estava estava acreditando bastante aí nessa nessa Libertadores cara eu ainda acho assim eu gosto do Volpe de novo eu já vim até com alface aqui para ele mas foi lindo aquele dia meus amigos palmeiras entram na live no dia e falou nossa esse maluco é muito engraçado é mas eu já me refiz Volpe te amo hoje muito obrigado por tudo a gente está na Série A ainda muito por sua causa mas assim o do da Libertadores eu coloco mais na conta do Volpe do que na conta do Pablo porque se a gente vai com 1x0 para lá o jogo era outro o jogo era outro e além disso tem o primeiro gol do Palmeiras que eu considero uma falha do Volpe falha teria do grande Daniel Alves que não conseguiu fazer a falta no grande de Rafael então exatamente olha o Lucas aí não dá galera todo mundo sabe que não se fala da final da Copa do Brasil de 2000 justíssimo eu tinha nem um ano eu tinha graças a Deus não vi essa desgraça se você não tinha um ano o Pedro o Pedro o Pedro o Pedro eu fui ali que eu que eu me entendi como São Paulino que eu chorei muito mas aproveitar que eu estou falando e está quase acabando vou mandar um beijo para uma uma pessoa especial que está assistindo a gente lá de Brasília e está na hora de voltar viu já chega já chega de Brasília e volta para o Maranhão que tem gente sentindo falta uhul momentinho lá aí sim ué cadê falou o nome da consagrada não pode ah não pode então pode tem que falar é o amor Fábio vai vai não é gente é uma amiga minha tá só para avisar vocês é uma amiga minha aliás falando em amor senhor Gabriel adivinha quem foi a exata milésima seguidora do Santos Papo Tricolor ah eu sei né quem foi eu sei a mulher a minha queridíssima esposa ele deixou ela de plantão ele deixou ela de plantão é rapaz você pensa o que mas é isso aí gente Castelox considerações finais meu amigo por favor Pedrão cara obrigado por ter topado essa resenha aqui com a gente mesmo não estando 100% ser um cara fera fala bem demais tem muito para crescer aí no nas mídias ainda mais aí com a galera das mídias de São Paulo e outras aí que você deva participar conta com o Santos Papo Tricolor conta com a gente tá melhoras para você aí se cuida e o São Paulo ainda precisa muito de você aí para a gente ainda gritar alguns é campeão por aí alguns títulos inéditos se Deus quiser esse ano eu não acredito muito mas essa galera dessa bancada tá me convencendo que um título inédito vai sair esse ano então abração irmão conta com a gente Gabi a sua pô Pedrão brigadão aí por participar resenha aqui não tem não tem um ciclo não tem nada programado vai falando o que vem na mente e por isso que é bom por isso que nosso canal é bom também né vamos já subir nosso tarrafo aqui e muito obrigado por participar mesmo você tendo mal aí ainda sem fôlego tudo mais obrigado você falou bastante até tá com uma cara de cansado já né tá até suando dá pra ver aqui pela câmera mas tá muito obrigado por participar mesmo e quando o Fábio falar depois o último aviso eu dou nesse vídeo fechadíssimo Gabriel você dá Gabriel vou dar o furo nesse vídeo tem que ser jornalista assim tem que saber dar o furo é isso antes do Pedro falar um grande abraço para o Felipe Ruiz da Grupo que está com a gente boa pode mandar bala Pedrão considerações finais agradecer a vocês três pelo convite pela oportunidade de estar aqui com vocês qualquer coisa pode contar também quando precisar só chamar que a gente está aí viu muito obrigado a todo mundo e convidar para quem está assistindo para seguir lá no Instagram arroba tricolornews.spfc conseguimos mais de 2 milhões e 600 mil likes no ano passado passando dos 27 mil e 500 seguidores então convidar vocês para fazerem parte da nossa página do São Paulo Boa eu já coloquei o link na descrição nos comentários umas 3 ou 4 vezes durante a transmissão galera sigam trabalho responsa trabalho de quem é apaixonado pelo São Paulo como vocês puderam ver Pedro muito obrigado obrigado pela disponibilidade obrigado pela paciência obrigado pela força que você deu para a gente no bate-papo de hoje como eu falei quando der uma melhorada também as portas estão abertas quiser fazer um pós-jogo quiser fazer alguma coisa seja sempre bem-vindo aqui no Santo Papo Tricolor e tem que pegar uma live com o Marcinho também você tem que conhecer o senhor Márcio Mota que está de férias em Miami como noticiou nosso querido Anderson Brás se a gente marca para um pós-jogo para uma futura live a gente marca só chamar que eu estou aí fechadíssimo Pedrão o Gabriel vai encerrar agora só fica com a gente 5 segundos depois que eu tenho um recado para você Gabriel você vai falar alguma coisa importante de amanhã ou eu posso falar antes? era sobre isso que eu ia falar por favor que honra então é isso rapaziada quem assistiu que a gente está aqui nossos 15 guerreiros estão com a gente agora muito obrigado então para começar quem não for inscrito se inscreve no canal ajuda bastante segue a gente no Twitter no Instagram que a gente está crescendo dá um like no vídeo e amanhã às 8 horas tem a resenha com o Arnaldo Ribeiro do canal Arnaldo Tironi e esse comentário com quem? com quem? Arnaldo Ribeiro grande Arnaldo meu Deus do céu amanhã então é dia gente já está aberto a transmissão já está lá no nosso no nosso Twitter ativem o sininho para vocês não perderem Pedrão não perca também amanhã vai ser uma parada legal para caralho e algo que eu esqueci de falar gente está rolando o palpitódromo do SPT toda rodada a gente vai ter até que fazer um pequeno ajustizinho na contagem dos pontos que o negócio está legal demais um abraço para a Itápolis não é Itápolis porque ele está em Maia Itápolis Adriano abração para Itápolis muito obrigado pela audiência senhor Adriano existe existe uma pergunta hoje no Twitter que fizeram para o nosso chefe o Márcio Bota que o torcedor de São Paulo vai precisar descobrir amanhã e aí eu vou lançar a pergunta aqui do que eles falaram para o Márcio no Twitter será que existe Arnaldo Ribeiro sem tirone vamos descobrir amanhã rapaziada essa é a pergunta que eu quero que calma eu acho difícil eu acho difícil sabe o que eu ouvi hoje cara que foi uma coisa muito boa me pediram também para perguntar para ele se ia fazer aquela famosa frase assim isso vale Arnaldo isso vale Arnaldo mas eu prometi que eu não vou fazer pode isso Arnaldo pode isso Arnaldo exato e se não existir Arnaldo Ribeiro sem tirone será que o tirone aparece na live junto com o Arnaldo amanhã? tipo no filme vamos ver amanhã vamos ver amanhã aí tem que estar aqui amanhã ligado na live para saber é isso meu olha olha Pedro sim abraço Gabriel um abraço para Porto Ferreira tamo junto Gabriel finaliza nosso programa meu amigo não é você mesmo ah sou eu mesmo então encerramos aqui mais um Santo Papo Tricolor obrigado e beijos Márcio você ficou a live inteira aqui olha só que chefe né lá na live na banheirinha no hotel em Miami vem da nossa live beijo é para ver se a gente está trabalhando é então trabalho em dia salário em falta né Márcio você tem que entender Gabriel você tem que entender que quem está bancando nesse hotel em Miami é a gente aqui trabalhando é isso aí senhores encerramos aqui mais um Santo Papo Tricolor valeu valeu